Maria estará nos palcos muito em breve. Nasceu o Pararribal, artista desde que nasceu. E sobre esse assunto, essa retomada cultural aqui em Goiânia, a gente conversa com o secretário estadual da retomada, César Moura. Boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns pela iniciativa, a classe artística precisava de mais. Boa noite, parabéns pela matéria, muito boa matéria. Realmente ela tem um talento, ela pode se preparar nos próximos editais da cultura. Pode estar em uma próxima retomada. E o que a gente quer realmente ser a cidade vivendo a cultura, a grande cultura que o nosso estádio de Goiás tem. Esse pessoal estava todo parado nesses três anos. O que é que eles estavam fazendo nesse tempo todo? O que a gente verificou na secretaria da retomada, até por isso que o edital foi feito por lá, com parceria com a secretaria de cultura e o SESC, porque nós verificamos que perdemos muitos profissionais na área de produção, na área de edição de vídeos, na área de montagem de palco. Então a gente está trabalhando até com formação no nosso colégio tecnológico dessas profissões, está faltando esses profissionais. Então o CLAC, a diferencial dele dos outros editais de cultura, é que a gente está trabalhando com toda a cadeia produtiva. Então além do artista, o artista chega, tem um palco montado, o som montado para ele, iluminação, cenário, tudo. Então eu movimentei toda a classe. Essas pessoas que ficaram até mais paradas que o artista. E quando o senhor diz que perdemos muitos profissionais, perdemos alguns para a Covid certamente, e outros muitos porque desistiram da profissão, porque não tinha renda nenhuma, né? E mesmo esse, vocês estão tentando resgatar? Estamos, eu dou até um exemplo aqui, todos conhecem aquele produtor, o Fabrício Nobre, que faz o Bananada, ele relatou que o produtor dele, que ele falava que ele carregava ele com água no jacar, para ele poder segurar, que era um excelente profissional, foi virar, trabalhou com entrega de alimentos, depois trabalhou com motorista de Uber, e está tentando buscar ele de volta. Ele meio que perdeu o ânimo com a profissão. E a gente tem que, a retomada trabalha com essa parte, acolher essa pessoa que perdeu a ocupação dela, trazer ela de volta para o trabalho dela, ou até preparar ela para um novo trabalho. Formar outros. Formar outros. Então, esse é um trabalho que a gente está, no Cotec, está sendo feito, de formação. E a retomada cultural pode fazer algumas pessoas se apaixonar por essa profissão e vir trabalhar. Então, por muitos locais, você tem os espetáculos, você tem acesso aos cursos de qualificação da retomada, que você pode participar. Então, é usar a cultura, mostrar a cultura, e acolher esse trabalhador que está precisando. A atividade artística, pelo menos daqueles que ficam na frente do palco, é muito glamourosa. Mas a realidade da esmagadora maioria não é essa. Até parece um pouco com futebol, porque a gente acha que o jogador ganha demais, mas a maioria não ganha. E esse pessoal precisa de um incentivo, de um suporte do poder público. Precisa. Eu até lembro um fato, em 2021, a gente fez o Canta Primavera em Pirinópolis, ainda tinha um pouco de restrições, muitas restrições da Covid ainda, foi com restrições de público. A gente levou o governador Ronaldo Caiada, ele falou, não, faça o evento, porque o pessoal que monta o palco tem que trabalhar. E aí a gente chegou, na hora das montagens, e o pessoal falava, eu estou um ano e quatro meses, dois anos sem trabalhar. E era a pessoa que, todo final de semana, estava montando o palco em outro lugar. Então, é uma pessoa, não é o glamour dos palcos, mas ele vive da arte. Então, a gente, no CLAC, a gente consegue trabalhar com toda essa cadeia produtiva da cultura. Mas tem o artista, desculpe, mas tem o artista também que não ganha esse dinheiro todo, que a gente imagina que ganha, tem talento e não ganha dinheiro. Isso é uma realidade. É, até vamos, vou lembrar, eu estava conversando antes com vocês, a gente foi no show do Varanda Sesc de anteontem, Brunet, uma artista que estava cantando lá, quem quiser procurar, procure uma voz maravilhosa, que futuramente, se as pessoas apoiarem, ela vai estar explodindo aí. Então, não ganha os valores milionários, às vezes a gente é acostumado com o circuito sertanejo, não ganha, mas é um talento maravilhoso. Então, assim, dê a oportunidade, vá, são três meses, o Estádio de Goiás está com três meses dessa maratona cultural, vá para procurar esses artistas e valorizar, você vai se surpreender como eu me surpreendi escutando a Brunet, a cantora que estava se apresentando lá no Varanda Sesc. As leis de incentivo a essa categoria, é difícil acessar, não tem a Ruanet mais, mas tem outras, né? O pessoal que trabalha, os produtores dessa área, acha que é muito burocrático conseguir esse dinheiro, viabilizar um projeto. A gente concorda com essa burocracia, realmente existe, mas temos que lembrar, porque o edital, ele segue algumas leis federais, que é um repasse de recursos. Então, isso se torna mais burocrático. Quando a gente estava lá em frente à Secretaria da Cultura, estava a lei Adir Blanc, a gente levou no interior para ensinar as pessoas e pegar na mão de como escrever. Então, a gente teve mais de 140 municípios escolhidos. Tivemos inscrições de quase todos os municípios goianos. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas a gente tem que enxergar esse problema. Não é todo mundo que consegue preencher aquela documentação. Então, assim, para a gente que é realmente interiorizar a cultura, levar para todos os municípios, eu preciso entender que eu tenho que ir lá naquele município, igual foi Cavalcante, que recebeu 2,5 milhões da lei Adir Blanc, e ajudar aquelas pessoas a se inscreverem. Então, aqui em Goiânia, às vezes, as pessoas entendem mais, conseguem fazer mais, mas devido a questões burocráticas, como é o recurso federal, você tem que seguir. Quem não é do ramo, assusta com a burocracia. A virada cultural, a claque cultural, é como a virada cultural em São Paulo. Lá é tão badalada. E aqui, parece que não engaja tanto. O goiano gosta de sertanejo só, é? Quem gosta de sertanejo, procura na programação, vai encontrar o sertanejo. Mas vai encontrar, por exemplo, hoje teve um show, eu esqueci o nome do artista, que ele fez uma homenagem ao Clube da Esquina de Belo Horizonte, de Minas, com músicas maravilhosas que tinham lá, de Milton Nascimento, que tocou. Então, foi um excelente material, para quem gosta do MPB e de outros estilos. Mas tem sertanejo também? Tem sertanejo. Era aberto para todo mundo se inscrever, né? Foi colocar, tem rock, tem tanto MPB. Hoje, amanhã, vai ter um samba com o Nós é Nós, lá no Teatro Sesc. Então, são todos os grupos, assim. E uma questão que a gente recebeu também, quando a gente estava até na Secult, é que o sertanejo tem os que, como a gente falou, o jogador de vutebol ganha muito recurso, mas tem muita gente que toca em barzinho, que não ganha esse dinheiro todo, e passou muita dificuldade. Então, as leis da cultura são tanto para quem canta samba, como para quem canta sertanejo. Então, é para apoiar quem precisa desse primeiro empurrão para começar a trabalhar. Essas leis de incentivo à cultura, tem federal, tem estadual e municipal. Quais são, assim, para eu e Fernanda, grandes artistas, queremos mostrar um espetáculo. O que é que teriam? Vou te falar em Goiás. Em Goiás, a gente tem a Lei Goiás, que foi finalizada em 2018, voltou em 2021. É onde aquele empresário patrocina o evento e desconta no ICMS. Então, a gente tem 20 milhões por ano para essa modalidade. Tem um fundo de arte e cultura, que é esse edital que vocês comentaram, que tem um pouco de burocracia para ser feito, de Goiás. No federal, a gente tem a Lei Rouanet, que nos últimos anos, não é que ela ficou parada, ela ficou focada em alguns determinados segmentos, mais ligado ao patrimônio histórico. Mas, historicamente, ela apoia grandes eventos para ser feito. E no município tem a lei, a Lei de Fundo de Arte e Cultura Municipal, que está sempre aberto, sempre apoiando as pessoas. Secretário, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. A gente precisa de mais disso. E muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. E quem estiver assistindo vai aproveitar. São três meses feitos com muito carinho para vocês, para mostrar a cultura goiana. Obrigada.